No momento apenas uma mãe espera o avanço das contrações para ter o bebê, mas a movimentação no setor é bastante intensa. São realizados aqui na maternidade Cândido Mariano cerca de 600 partos por mês e destes, em média 280 são partos naturais, normais, que acontecem neste setor. A última reforma aqui foi feita há 15 anos. A médica mostra as condições das salas de parto da maternidade Cândido Mariano. Infiltrações, banheiros em número menor que o de salas, banheira que não pode ser usada por falta de instalações de água e energia. As salas de parto precisam de reforma. A gente precisa realmente melhorar as condições físicas para as gestantes durante o processo, durante o progresso do trabalho de parto. Então as salas precisam ter mais recursos para que os nossos pacientes se sintam bem. Uma poltrona mais gostosa, um sofá mais bonito, para que ela se sinta em uma extensão da casa dela. A proposta da médica é arrecadar recursos para a reforma do setor, fazendo uma festa junina. A nossa intenção era fazer a instalação da banheira e reformar a sala de parto, onde a banheira seria instalada. Mas realmente tomou uma proporção bem maior a nossa festa. A gente precisa muito de mão de obra. Então as mulheres, os homens que gostam de cozinhar, que gostam de fazer os quittudes para serem vendidos nas barracas, a gente está aceitando a participação de todo mundo. Doações de todos os tipos, refrigerantes, carnes, salsichas, pães, guardanapos, descartáveis. Marcada para as 5 horas da tarde do dia 1º de julho no estacionamento da maternidade, o resultado da festa solidária vai mudar a realidade das salas de parto. Dia 1º de julho, às 17 horas, o nosso estacionamento vai ser a nossa festa junina. Então venha participar, vai ter muita coisa gostosa, vai ter brincadeiras, atrações musicais variadas, para todos os tipos de gostos. A gente faz questão de convidá-los e a gente conta com a presença de vocês.